Viatura da cidade de Nazária E aqui policiais lotados na delegacia desta cidade Estão conduzindo um homem de nome Edson Carlos Ele com essa corda tentou tirar a vida do enteado Olha a corda aqui nas nossas mãos Esse homem tentou tirar a vida do próprio enteado A criança, 10 anos, chegou a delegacia e procurou socorro Inclusive com amarrado, as mãos enxadas E com amordaçada com um saco plástico na boca Além dessa corda? Certo E aí foi feito todo o procedimento, os policiais pedimos apoio da polícia militar E foi conduzido até aqui E aqui o Escovinho conversou com ele aqui e ali E ele confessou para o Escovinho que realmente ia fazer essa bestia mesmo Qual motivo ele ia fazer com aquela criança? Eu digo, não tive cachaça, rapaz Eu ia, estou arrependido Realmente eu ia fazer mesmo a besteira Agora Escovinho, ele tem passagem na polícia esse homem? Já foi levantado a ficha dele? Nós estamos levantando a ficha dele, entendeu? Inclusive o pessoal já comenta lá que ele é novato na cidade Novato lá em Nazário? Em Nazário Então tá aí, você pode ver mais uma vez a foto deste homem que continua preso aqui na delegacia de flagrantes São mais de 200 páginas Tortura! Olha o nome dele aí Edson Carlos de Sousa Só não matou por quê Escovinho? Só não matou porque o menino fugiu Pulou uma cerca E chegou na delegacia amarrado com um saco de plástico na boca Edson Carlos de Sousa vai responder essa bronca Agora eu pergunto, os dois aqui pertinho Já que só está na tela do 10 eu pergunto Tá na lente? Então tá na tela da TV Antena 10 Tch Tch Tch